Foram dois dias de caminhada, enfrentando dores e muito frio. O grupo Peregrinando Queremos Ver Jesus cumpriu mais uma caminhada em nome da fé e devoção. Mais de 400 pessoas iniciaram o trajeto em Itapema, às 5 horas de sábado, e seguiram com destino ao Santuário Madre Paulina em Nova Trento. Já na tarde de sábado, os peregrinos passaram por Tijucas e fizeram uma pausa na Igreja Matriz. Em seguida, continuaram a caminhada. O grupo percorreu cerca de 64 quilômetros, acompanhado por equipes médicas, seguranças, orientadores, carros de som e alimentação. Ao passarem pela SC410, tiveram também o apoio da Polícia Militar Rodoviária, que cuidou da segurança de todos durante toda a rodovia. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o sentimento de muitos foi de gratidão.